Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril. São, nesse momento, quase dando 11 horas da manhã. E às 11 horas nós vamos começar mais uma live. Nós estamos numa verdadeira maratona de lives. E hoje eu vou ter uma honra especial. É uma honra, um prazer, um privilégio, como eu gosto de dizer, de entrevistar para mim aquele que, da geração dos mais jovens do que eu, é, sem sombra de dúvida, um dos maiores civilistas do país. Ele é jovem, já é professor titular da UERJ, autor muito, muito reconhecido. Eu tive a honra de fazer, inclusive, um episódio do meu talk show, Papeando com o Papona com ele, e foi sensacional. Eu estou falando de Anderson Schreiber. Ele é procurador do Estado de Janeiro, professor titular da UERJ, autor de diversas obras jurídicas, inclusive no manual de direito civil. E daqui a pouquinho ele vai estar entrando aqui com a gente. Eu já acionei lá no WhatsApp e aí ele vai aparecer aqui. Eu também, o doutor Wilton aqui falou aqui, não teve live ontem, eu dei uma folga para o domingo de Páscoa, né? E vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui já esperando vocês aqui. E aí, olha, vários vendo aqui, doutora Vela Taravera aqui, o aniversário dela hoje, um abraço para ela também. Vamos esperar aqui, cada um que vai entrar aos poucos. Vamos lá? Daqui a pouco o Anderson vai chegar. Deu 11 horas, como ele não apareceu. Estou aqui, doutor João Vicente Leal, muito bem, foi meu aluno após graduação. Estamos aqui hoje, professor, colega também. Está atuando no Mato Grosso, né, João? Como é que está você aí, Trinapaz? Estamos entrando aqui, já temos aí, imagem ok, som ok, beleza. Um abraço a todos. Maria Clara Bonfim, um grande beijo também para você, querido. Olá, Diana Alves, um abraço também. Olha, a Taravera já apareceu aqui, eu vou chamá-lo. Aguardando. Guilherme Ludwig, logo colega, magistrado, professor, confrante da academia, brasileiro de trabalho também. Olha, estou ouvindo o cara, olha só. Rodolfo, querido, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Fui bom tê-lo aqui ao vivo. Estamos aqui, já nesse momento, fazendo mais uma live aqui com mais uma famosa confraria dos civilistas. E você, que eu atuarei aqui, não sei se você estava já me ouvindo, mas eu disse aqui que entrevistar você, para mim, é um prazer, uma honra. Eu te considero da nova geração dos civilistas, aqueles mais jovens do que eu, o mais brilhante. Eu tenho realmente, assim, uma profunda admiração por ti. O episódio do Papiano que eu gravei contigo, eu deixei isso público, estou dizendo para o pessoal olhar também. E digo que, no Brasil, hoje, quem não conhece Andrew Schreiber não sabe nada de direito civil. Bom dia. Fico muito feliz, Rodolfo, de participar com você aqui. Você também é uma pessoa que eu admiro muito e tem muito carinho e amizade, você sabe disso. Sou seu fã, sou fã do Papiando com o Pampona, que é um programa que discute as questões mais interessantes do direito contemporâneo, hoje, todos os ramos do direito. E, de uma maneira, você conseguiu fazer isso, acho que, melhor do que qualquer outro jurista brasileiro, né? De levar questões profundas, técnicas, com uma linguagem muito humana, muito informal, muito objetiva, direta. Então, você sabe disso, eu sou um admirador desse seu trabalho e é um prazer participar com você aqui hoje. É a minha primeira live, então, assim... Olha, você está perdendo a virgindade comigo, olha só. Para você ver, para você ver como é que é a vida. O carioca perdendo a virgindade com o baiano. Ver como é que é. Então, se eu errar alguma coisa aqui, você me ajuda, me corrige, mas... Fique tranquilo. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Já temos aqui, neste momento, 125 pessoas ao vivo. Aí, quando terminar, eu vou explicar todo o passo a passo. Claro, mas... A dinâmica da live, na verdade, é um papo, nós dois. Mas é claro que a gente tem que ter sempre um cuidado em função do eventual delay da imagem. Então, aí eu falo, eu passo a palavra para ti, você devolve para mim, para a gente poder e o pessoal participar, de conversa sobre o tema. E a gente deve seguir isso, batendo o papo à vontade, até uns 35, 38 minutos. Por quê? Porque entre 40 e 60 minutos a live cai. Aí teria que entrar de novo. Mas aí, também já fica maciço, já perde um pouco o foco. Então, é interessante dizer isso. Pô, a gente vai conversar hoje. E aí, como é que eu vou lhe ensinar isso? Quando você for fazer sua primeira live, pessoal, você vai ver que você pode botar. O tema da nossa live é privacidade em tempos de pandemia. Confere? Isso. Privacidade em tempos de pandemia. Aí, eu escrevo aqui embaixo, você vai ver que vai aparecer uma frase minha. Estou ensinando isso para você, mas ensino para todo mundo de... Bom, é bom isso. Quem não viu para ensinar também, acho eu. Aí, eu escrevi, privacidade em tempos de pandemia. Aí, quando eu clico na minha própria mensagem, você vai ver que vai aparecer depois no botão fixar comentário, como você pode fazer. E aí, todo mundo que entrar, qual é o tema, já vai ver que esse comentário vai ficar na base. E aí, a gente vai sair. Às vezes, o pessoal... Isso é muito também, você vai ver que é um fenômeno muito comum em relação ao sinal da internet. O áudio está perfeito. Eu estou ouvindo bem. A imagem também está ótima. Mas, claro que cada um, de onde estiver, vai ter as dificuldades de conexão. E aí, você vai ver que, às vezes, os comentários, o pessoal pede para desativar. Eu, novamente, deixo os comentários, porque é uma participação do público. Aí, eu fico olhando e, se der, eu já jogo para a pergunta também, João. Então, vamos começar, gente? O áudio estava ótimo e agora já começou a morder um pouquinho. Mas, vamos ver se está tudo direitinho. Tem bastante retorno, na verdade. Já estamos com 150 pessoas ao vivo. E você vai ver que, dentro dessa perspectiva, quando termina, a gente vai ter um número total de pessoas. Eu vou fazer um print screen e mandar para você. Vamos começar? Maravilha. Vamos em frente. Vamos lá, gente. O pessoal já está falando que, ali, de muita gente, você é muito bonito também. Olha, gente. Se você olhar, mudar um pouquinho o cabelo e a barba, ele parece o Mike Ross lá do sul. Se você olhar assim, com muito cuidado. Mas, Tiraiba, vamos bater um papo. Eu tive com você a oportunidade de falar sobre direitos da personalidade, que é tema de um livro. E, dentro desses temas da personalidade, nós temos justamente uma das manifestações dele, que é o direito à privacidade. E aí, como esse é o tema em que nós estamos hoje, em várias perspectivas, por causa do isolamento, por causa das determinações de retenção, em que as pessoas estão abrindo também um pouco a sua, não somente a sua privacidade, mas a sua intimidade pelas redes sociais, eu lanço esse mote para você começar a falar. Fala aí, meu velho. Não, eu acho que hoje, Rodolfo, o que a gente está vivendo, diz respeito à privacidade em vários aspectos. Um primeiro aspecto, talvez, vou mencionar dois para a gente esquentar aqui a conversa. Está me ouvindo bem, não é? Estou ouvindo perfeitamente. Está ótimo. Então, assim, o primeiro, eu acho que existe uma preocupação muito grande. Claro, hoje estamos todos focados em proteção à saúde, em proteção à vida, mas existe uma preocupação para o futuro em relação aos dados pessoais que estão sendo captados e tratados e utilizados no combate à pandemia. Então, por exemplo, o governo de São Paulo anunciou semana passada que ia começar a utilizar os dados dos aparelhos de telefone celular das pessoas para identificar onde havia aglomerações para ter esse dado, tomar algumas atitudes para evitar essas aglomerações de pessoas. Na China, há um texto muito interessante do Yuval Harari em que ele diz que se chegou a um novo passo de invasão da privacidade, onde se conseguia, através do celular, medir a temperatura corporal da pessoa que estava usando o celular. Ela põe a mão no celular e, por ali, era possível saber se a pessoa está com febre, se não está com febre, e, portanto, se está dentro ou não está dentro do grupo de casos suspeitos de Covid-19. Então, quer dizer, hoje está todo mundo muito focado em olha, toda tecnologia deve ser utilizada para a gente evitar o contágio, mas, claro, que esses dados estão sendo captados e utilizados e um pouco, assim, de uma maneira não muito clara para a população, porque a gente está com outra preocupação no momento. Então, existe uma preocupação em como isso vai ser tratado no futuro. E o problema, e olha só, como é interessante ver isso. Primeiro, a gente tem que discutir, talvez, a legalidade da captação nesse momento. E, depois disso, a destinação pós-pandemia. A gente está vivendo um momento pandêmico, que eu quase estou chamando de pandemônico, porque nós estamos sendo paralógicos. E como utilizar isso, ou se pode utilizar isso, ou se há possibilidade de descartar, porque fenômenos como a internet, a deep net, é algo complicado imaginar como isso pode circular. Como é que você está vivendo hoje, no Brasil e, eventualmente, no mundo, a ideia de proposições legislativas sobre isso, ou de construção doutrinada? Hoje a gente tem publicada, como você sabe, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entraria em vigor agora em agosto. E, portanto, seria um bom marco para resolver esse problema, ou seja, para a gente ter uma norma que regulasse isso. Existe hoje, vai ser avaliada na Câmara dos Deputados, essa semana, pelo que eu ouvi, provavelmente amanhã, o projeto de lei do regime emergencial de direito privado, que você certamente viu também. E que... Exatamente. E que, num dos seus últimos artigos, ele propõe o adiamento da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Na minha maneira de ver, isso é um erro. É um erro porque, mais do que nunca, a gente precisaria da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque esses dados estão sendo captados e a gente não sabe. Não existe, por exemplo, norma que diga que quem armazena esses dados deve impedir que os dados sejam vazados. Não existem regras sobre como utilizar esses dados. Não existe identificação de uma pessoa responsável em cada empresa que é contratada, que auxilia o governo nisso, ou do próprio governo. Então, existe toda uma dúvida, digamos assim, um buraco negro legislativo, não à toa a sua pergunta, sobre como isso deve ser tratado. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrar em vigor em agosto, como estava programado, seria ótimo. Mas aí... Para os nossos ouvintes, espectadores em geral, faz um resumo sobre o panorama que viria com a entrada em vigência da Lei Geral de Proteção de Dados nesse ponto de privacidade pessoal. A primeira coisa importante para entender é a seguinte, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela segue o modelo europeu, não o modelo defendido pelos americanos, é o modelo mais europeu. E a graça do modelo europeu é justamente essa, quer dizer, como é que funciona o modelo europeu? Vem a lei, no caso deles, na verdade, diretiva, mas a norma, e aí ela cria uma autoridade, no nosso caso, uma autoridade nacional de proteção de dados. E essa autoridade, muito inspirada no modelo italiano, da Autoridade Garante de la Privacy, que foi presidida pelo Stefano Rodotá, grande civilista, e ela cria esse órgão e esse órgão vai detalhar a lei para cada setor. Então, existe hoje um discurso, que é um falso discurso, dizer assim, olha, quando a LGPD entrar em vigor, se ela entrar em vigor em agosto, por isso que teria que ser adiada, vai se aplicar multas e sanções a todo mundo que não respeita. Não é bem isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela segue um modelo de, embora ela tenha lá a previsão de sanções, a própria previsão, o próprio artigo diz que é progressivo aquilo. E quem regula para cada setor é a própria autoridade. Então, é importante a lei entrar em vigor em primeiro lugar para que a autoridade possa se organizar. Claro. Possa existir, esse órgão precisa ser montado, as pessoas estão indicadas e tal, mas precisa ser montado. Tem o Danilo Doneda, que é um grande professor do Paraná, um dos pioneiros de privacidade, fez mestrado e doutorado na UERD também. Um monte de gente boa que está aí convocada para isso, mas que precisa, para poder começar a trabalhar, a lei precisa ter entrado em vigor. Então, não há esse temor. Outro mito que se formou é, se entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, o governo vai poder usar dados de saúde para combater a pandemia, é mentira. Tem previsão expressa na lei de que essa é uma exceção à necessidade de consentimento do titular. Então, pode ser usado dados de saúde. Só que aí teriam regras para como é que ele vai ser armazenado, como é que ele vai ser guardado, como é que ele pode ser utilizado. Tem que ser anonimizado, ou seja, desidentificado. Enfim, essas regras todas é que a LGPD pode trazer. E é importante para a autoridade se formar. Para estabelecer os limites, as regras do jogo sobre o que é que pode ser publicizado ou não. Isso. Fica mais fácil compreender assim. Por quê? Como eu costumo dizer assim, que o direito do trabalho é o limite autorizado da exploração, a LGPD vai estabelecer os limites autorizados da divulgação de dados. Por quê? Porque existem dados que eventualmente precisam ser divulgados em função de determinados interesses. Claro. A discussão sobre poderação do interesse é básica, mas é preciso ter uma diretiva que possa ser razoavelmente objetiva para garantir segurança ao cidadão. Exatamente. Exatamente. E tem esse perigo, Rodolfo, que a história da humanidade mostra que acontece com frequência, que é diante de um momento de exceção, de um momento excepcional, emergencial, várias medidas vão sendo adotadas pelos governos, várias coisas vão acontecendo e depois que passa o período emergencial, às vezes essas coisas ficam. Então, é preciso olhar para o futuro, não olhar só para o momento que é o momento de esforço concentrado para resolver, mas é preciso olhar para o futuro. Então, essas empresas, por exemplo, que estão auxiliando o governo, que estão sendo muito úteis para a captura desses dados, como é que elas vão se comportar depois? Se a gente não tiver um parâmetro claro para isso, como é que esses dados vão ser utilizados? Vão ser utilizados para quê? Então, é superimportante isso. E o segundo aspecto é esse que diz mais respeito, tem tudo a ver com o direito do trabalho, que é o seu campo, porque é essa coisa de, no fundo, a vida privada, que é a essência do conceito de privacidade, de repente virou toda a vida. Tudo está dentro da vida privada hoje. Então, como lidar com essas coisas? Desde problemas que vão... que perpassam todos os campos do direito, a convivência entre filhos, de pais separados, como é que faz isso, até questões como o teletrabalho, que é isso, que, no fundo, é ótimo o teletrabalho, mas também tem o perigo de nos... De repente, não tem mais horário livre, não tem mais limite, não tem mais jornada, não tem mais nada. É tudo teletrabalho. Então, esse é um outro aspecto que é interessante também. Isso aí mais para te ouvir do que... É, não, é verdade. Eu mostrei para você como é que está a minha agenda, naquele momento que a gente fez o Adão. Então, é um caos. Eu estou trancado, literalmente, aqui no flat onde eu moro e o tempo todo eu estou fazendo lives, entrevistas, dando aula online. Ou seja, eu estou trabalhando muito mais do ponto de vista fático do que quando eu ainda circulava pela cidade. Por quê? Porque aqui eu estou literalmente focado e aí, na questão do online, não tem muitas pausas ou coisas da gente que precisa efetivamente organizar. e tenho nesse visto, trazendo esse lado, discussão, porque a pandemia faz com que a gente reflita sobre diversas perspectivas, diversas primas. Pris, mas eu tenho falado muito no campo das relações de trabalho, porque como homem poliamorista de ter casado com o direito civil e o direito de trabalho ao mesmo tempo, eu atuo com muita frequência nesse campo, mas eu tenho feito lives sobre locação comercial, sobre a questão do convívio familiar, a questão da própria noção das relações contratuais como um todo e analisando, escarafunchando todo o projeto da Anastasia e, em especial, com cortes epistemológicos específicos sobre essa questão da relação de trabalho. O teletrabalho, em si, tem sido uma nova perspectiva, nós estamos encarando e, na verdade, há uma mudança de paradigma nesse, mudança de modelo das relações. mas eu tenho conversado algumas lives sempre, o pessoal que tem me acompanhado aqui, sempre com uma canção de Lulu Santos e Nelson Mota, né? Nada do que foi, será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. E, na verdade, a pandemia é nossa esperança, nosso único direito verdadeiramente na Granada é de que ela vai passar, mas ela vai mudar, vai mudar a forma como está se lidando dessas questões, né? Perceba que, como você, como eu, é também professor de uma universidade pública, quanto preconceito havia com o ensino remoto, o ensino à distância e, de repente, nós estamos vendo isso na iniciativa privada, um estímulo cada vez maior por causa da ideia da prestação de serviço, verificar a forma como pode se conter e a gente, de repente, já está se movimentando mais nesse sentido. O próprio trabalho, a própria forma, a contratação e, indo com uma pergunta específica, na verdade, uma reflexão específica da área trabalhista, as excepcionalidades de previsões constitucionais que têm se defendido no campo das relações de trabalho geram justamente esse temor. Opa, e, quando passar a pandemia, vai voltar ao estado de corrente, é muito difícil imaginar que alguém volte ao que era antes. Exatamente, exatamente. Essa que é a grande questão. No fundo, a gente ter muitas normas de exceção e muitas políticas públicas de exceção que darão passos em direções que vai ser difícil conseguir voltar e sem um debate democrático genuíno, porque, nesse momento, não está dando tempo para ter o debate democrático. É tudo emergencial, é tudo urgente e, aí, esse debate fica interrompido pela emergência da situação. O teletrabalho, você ia dizer alguma coisa? Não, eu estou dizendo que um antigo professor meu dizia que, às vezes, as coisas são rápidas, 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 tão rápidas que não dá tempo de pensar. Entende? E, aí, o fato de a gente precisar de soluções rápidas não pode anestesiar nossa capacidade de se indignar e não pode afastar o nosso juízo crítico sobre as eventuais utilizações indevidas disso, seja no campo da utilização da imagem, seja no campo das relações de trabalho, entre outras coisas. Essa, talvez, deve ser a maior preocupação. É claro que a gente não vai discutir aspectos necessariamente políticos e isso não é nem a minha nem a sua cara, mas como pensar nesses aspectos essa, digamos assim, notícia, não estou dizendo medida ainda, essa notícia da possibilidade de monitoramento de celulares para pensar ainda. Como pensar isso no nosso sistema hoje? É, exatamente. Hoje, como eu disse, a gente não tem uma norma que se aplique a isso, a gente tem uma previsão constitucional de proteção ao direito à privacidade, à vida privada como inviolável. Agora, em que medida isso é específico o suficiente para a gente ter controle sobre isso? Não é. Então, a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente essa, você criar um controle procedimental, quer dizer, os dados circulam na sociedade contemporânea, não tem como não circular dados, eles vão circular inevitavelmente, seja porque eles serão captados, quando você entra na internet para comprar um produto, o site já registra lá que o seu perfil é perfil de consumidor daquele tipo de coisa, que você é um amante das artes, do boxe, dos esportes, quer dizer, ele vai registrando aquele perfil. Houve um caso muito interessante em São Paulo, há cerca de um ano atrás, não sei se você acompanhou, mas que era o caso do metrô de São Paulo passou a adotar, era um negócio, chamava projeto portas transparentes, alguma coisa assim, e que era, o que acontecia? o sujeito parava ali esperando o vagão no metrô e quando ele parava tinha um painel na frente dele que mudava a publicidade, só que esse painel tinha uma câmera que captava a imagem daquela pessoa e um robô lia aquela imagem e classificava aquela imagem em certos perfis pré-determinados. Pois havia interesse. Isso, havia interesse. Então assim, era homem alegre, mulher zangada, eram assim os perfis, jovem e tal, tal, tal. E aí ele ia adaptando a publicidade que aparecia na tela àquele perfil. Então para o jovem, alegre, aparecia propaganda de esporte, tênis, coisas assim. Para a mulher, assim, apareciam outras coisas. Então ele ia adaptando conforme o seu perfil, só que sem autorização para participar daqui. Exatamente, exatamente. Então aquela sua imagem é capturada, você não consentiu com aquela captação, então o uso indevido da sua imagem, precisaria da sua autorização, ela é captada, ela é lida, classificada e a partir dali você começa a receber a publicidade dirigida. Isso já acontece em níveis, aí o Instituto Direito Consumidor, o IDEC, entrou com uma ação que conseguiu impedir isso. foi suspenso o programa, mas é uma ação que já acontece em vários níveis. Você entra no site de livraria para comprar um livro, você é soterrado com sugestões com base nas suas últimas compras, não necessariamente falando para você, você comprou um presente para alguém sobre um assunto que você não gosta e de repente diz assim, você vai adorar isso aqui, não tem nada a ver com você, era uma outra coisa, mas enfim, isso faz parte, tem uma praticidade disso, claro, tem muita gente que acha que isso é ótimo, me ajuda, facilita, mas esse é um jogo no qual você deveria ter autorizado a sua entrada e não ser automático. E o que é mais interessante, Trebbe, nesse caso, é que nós já vimos esse tipo de customização de publicidade nas redes sociais como um todo, quando a gente compra alguma coisa num site, de repente, você comprou de radeira, talvez você seja interessado em um freezer, em um fogão, você recebe isso, ou quando a gente está nas nossas redes de streaming, você viu o filme e tal, então esse filme aqui deve ser interessante, mas é em função, e olha o que é interessante esse processo, é em função de uma manifestação de vontade sua, uma compra, uma busca, um filme que você assistiu, essa situação já é um passo posterior, porque o indivíduo, além disso, está classificando o seu gosto em função do seu olhar, do seu dado, ou seja, está querendo fazer leitura da minha aura, é isso? Deve ser uma coisa assim, porque, acho assim, pense do ponto de vista psicológico, o indivíduo que é triste, mas naquele momento está alegre, aí ele vê alguma coisa que não combina com o seu perfil ou não, isso pode até induzir o suicídio, para quem não tem isso é mais rápido, não é? Isso, e você vê, por exemplo, isso é usado nos mais diversos campos, você pensar, seguradora, seguradora começa a usar o perfil daquele segurado para definir qual vai ser o valor cobrado do título de seguro, então se o sujeito compra muito vinho na internet, porque por acaso ele acabou de comprar uma adega nova, maior e tal, e portanto ele está comprando muito vinho, aquele perfil dele vai ser classificado como um possível alcoólatra, ou um hebro habitual, para a gente usar uma expressão do direito civil, e aí pode ser que o seguro dele fique mais caro, porque aquela informação foi lida por algoritmos, por robôs e tal, e você não sabe nem bem de onde veio aquilo, sem acesso ao funcionamento interno disso, então é uma situação que nesse momento em que está todo mundo preocupado com vida e saúde, parece menor a gente falar disso, mas é uma situação muito preocupante que diz respeito a um aspecto muito importante da vida humana, da personalidade. E na verdade os exemplos podem se multiplicar nessas situações, também, imagine alguém que tem alguém doente em sua casa e está comprando algum tipo de medicamento, ou por exemplo, está comprando antidepressivos, aí está comprando antidepressivos para alguém de suas relações, mas está comprando no seu CPF, porque especificamente para algum tipo de... Opa! De repente já vai acertar no seu seguro, já vai verificar em relação a algum risco, ou você vai fazer uma busca de um novo posto de trabalho, e o indivíduo vai fazer uma investigação social e obter esse tipo de informação há alguns anos, já, eu tenho uma preocupação sobre isso, a gente chama isso no direito do trabalho de investigação social. Eu já orientei alguns TCCs e uma dissertação de mestrado especificamente sobre isso, esse hábito de fazer investigação sobre opiniões, sobre tendências políticas, sobre preferências a candidatos a pós-de-trabalho. mutado e mutante é a mesma coisa nesse direcionamento para o consumidor. Exato, exato. E o direito do trabalho tem essas questões, o teletrabalho, por exemplo, você mencionou, é assim, no fundo, acho que a grande parte das pessoas, se pensar nos advogados, que é o público profissional com quem a gente tem mais contato, os advogados estão trabalhando intensamente nesse período, a gente brinca, se você está fora da pandemia, você vai marcar reunião, você não marca cinco reuniões no mesmo dia, porque você sabe que você tem que se locomover, que você não vai chegar ou que podem durar mais tempo, hoje em dia, conferência telefônica, videoconferência, você marca três, quatro, cinco no mesmo dia, todo mundo está trabalhando em casa sem a estrutura que normalmente tem dentro das empresas, tudo dá mais trabalho, você vai imprimir um documento, dá muito mais trabalho do que você tiver dentro do escritório ou da empresa e as pessoas que trabalham em empresas numa relação hierárquica, você vê, os empregados que estão em casa às vezes tem que estar disponível o tempo todo, porque se o cara diz assim, não, nesse horário eu não posso, não pode porque você está em casa, está todo mundo preso dentro de casa, o cliente que pede alguma coisa num horário X vai dizer, não, não posso, não tem nenhum horário ao longo do dia, você está o dia inteiro em casa, quer dizer, o trabalho acaba sendo excessivo e a gente não tem como a na França, por exemplo, uma lei de desconexão que obriga o empregado, a empresa a ter políticas para que o empregado não fique permanentemente conectado, então, esse é um cenário preocupante, outra coisa que eu vi alguém perguntar aqui nos comentários, eu estou adorando essa coisa dos comentários aqui, está demais, adorei, passou uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, não dá para responder todas, se quiser que eu me ensine assim, você bota o pedro na tela e vai imaginando, estou fazendo aqui, tem uma interessantíssima aqui que eu quero te ouvir também, Rodolfo, que está nessa fronteira do direito civil com o direito do trabalho, que é, como é que fica a questão, acho que foi a Tereza Andrade que perguntou, como é que fica a questão da medição de temperatura dos empregados que estão chegando para trabalhar e é obrigado a se submeter a um teste de temperatura para ver se está com febre, se não está com febre, quer dizer, uma situação que fora da pandemia seria considerada uma invasão de privacidade, eu não sou obrigado a me submeter a nenhum exame médico, nenhum exame médico. Mas hoje, nessas circunstâncias, a gente começa a achar razoável em função justamente da possibilidade do contágio, ou seja, note aquilo que eu disse, o que nós encarávamos como absurdo em outro momento, mudou totalmente nesse momento. E aí, o que acontece? Quando passar a pandemia, vai voltar no status quo? Exato. Exato. Será que vai voltar ou será que a gente vai ter esse tipo de... Você imagina, outro dia, teve também num jornal um caso de um sujeito que a mulher estava doente com Covid e queriam fazer o exame nele de Covid e ele falou não quero fazer o exame. Eu estou em casa, confinado, não estou tendo contato com ninguém, eu tenho direito de não fazer o exame. E foi concedido uma liminar judicial a pedido de uma procuradoria de Estado para que ele fosse forçado a fazer o exame. Então, quer dizer, são situações muito limítrofes. E perceba, há um outro lado da moeda. Pensando aqui nos nossos amigos advogados que estão nos ouvindo aqui nesse momento e todo mundo está trabalhando agora diretamente nesse mundo virtual, a gente está o tempo todo olhando para telas. A gente não para de olhar para telas. Nós estamos na tela do computador, na tela do notebook, na tela da TV. Nós estamos precisando achar outras formas de distração que não que não seja especificamente olhando para o monitor e isso pode atrapalhar a nossa visão, isso pode gerar algum dano a médio prazo já. Então, é alguma coisa que a gente está preocupando. E isso tem tudo a ver com essa invasão da vida privada. A vida pública passou a estar dentro da vida privada com esse estado de pandemia, porque tudo você faz em casa, com seus filhos, com o cachorro, com tudo. De repente, tudo virou um espaço trabalho, você não tem mais fronteira entre o espaço de casa e o espaço de trabalho com todas as dificuldades que isso traz. enfim, a gente tem aí, são muitos aspectos envolvendo a proteção à vida privada e à privacidade nesse momento, todos justificados, sempre, ah, não, o interesse coletivo, a economia não pode parar, o trabalho tem que continuar, o interesse na saúde de todos faz com que a gente tenha que se submeter a exames forçados, tudo isso tem limites, por exemplo, esse caso do sujeito que eu mencionei é muito interessante, porque o sujeito diz assim, olha, eu estou em casa, então, quer dizer, a justificativa que existiria para ele ser forçado a realizar o exame é o perigo de contágio, mas se ele está em casa, quer dizer, na verdade, o poder público presume exame que ele não vai seguir a orientação, que ele não vai ficar em casa, portanto, que ele vai sair e, portanto, ele é forçado a fazer um exame que, se você pegar a nossa jurisprudência, por exemplo, o STF, há muitos anos diz que o DNA, o exame do DNA para investigação de paternidade, que é uma coisa extremamente importante na existencialidade da pessoa, não pode ser conduzido debaixo de vara, mas agora pode ser conduzido debaixo de vara para fins de medir temperatura, para fins de verificar se tem Covid, mesmo para o sujeito que está dizendo eu estou em casa, eu estou confinado, eu não estou expondo ninguém a risco. Então, é uma situação em que, efetivamente, pensar, às vezes a gente fica imaginando nessa tendência autoritária do brasileiro de querer propor soluções mas não militarem, a ideia de dizer, olha, não, é preciso fazer isso senão vai debaixo de vara ou seja, e quando não se acredita num exercício de cidadania propriamente dito, ou seja, não, eu voltei de fora do país então eu vou fazer o isolamento vou ficar lá. Não, a gente acha que ele vai dar um jeitinho e por isso tem que estar trabalhando aqui. Olha, só para fazer um registro aqui, tem muita gente boa assistindo aqui, tem mais 200 pessoas, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso confrase Marcos Errar, que está aqui também ao vivo, já vi também Luiz Cláudio Madeira lá, lá de Portugal, a Larissa Alente lá de Itabera, um monte de gente de blogue, depois eu vou pedir para cada um de vocês, gente, gente, você tem que entender que é a primeira live da vida do Orlando Sotiraiba, gente, ele está perdendo a oportunidade comigo, impressionante, olha só, eu renunciei de onde vocês estão teclando, escrevam de onde vocês estão teclando, só para ele ter uma noção do alcance disso aqui, vai aparecer, o Lauro de Curitiba, estou vendo aqui, Érica de Curitiba, o pessoal vai começar a escrever agora de onde eles estão teclando, vocês vão entender aqui, e é um negócio impressionante, é gente, não é só do Brasil, é do mundo todo, você vai ver aqui, gente, eu já vi gente de São Paulo, de Itaperuna, Belo Horizonte, Maceió, Bruno Branco, BH, Cristiana do Acre, um abraço, Cristiana, Presidente Prudente, Fabiana, Luiz de Lisboa, Luiz Madeira, um abraço, Luiz, Curitiba, Aracaju, um barato, um barato, muito legal, você é um sucesso, o clube. eu sou amigo Romualdo lá de São Paulo, um abraço, Romualdo aí, eu tenho colega, professora de Maceió, aqui, o seu fã clube é enorme, gente, aproveitando isso aqui, eu estou pegando carona no seu sucesso, pegando carona no seu sucesso. Olha, gente, sigam aí no Instagram, Anderson Schreiber, todo mundo terminar aqui, siga aí, que aí ele vai fazer mais lives, pronto, nós vamos ser responsáveis pela essa atuação dele, me sigam também, rpamplonafilho, e em especial, Schreiber, você também tem que me seguir, se não estiver seguindo ainda, os dois YouTube, o canal Pamplona e o canal Papiando com Pamplona, seu episódio Papiando está lá, inclusive. O Papiando eu já sigo, o outro vou passar a seguir agora, e de novo, tenho maior admiração, Rodolfo, por esse trabalho que você faz, acho que isso é super importante, o direito brasileiro, em termos de linguagem, a própria redação das leis, a comunicação ao público sobre as leis que são aprovadas, quer dizer, a gente está com 200, 300 anos de atraso em relação ao modo como os juristas, o poder legislativo, o próprio poder judiciário se comunica com a sociedade, então, todas essas iniciativas que você tem, paralelas de grande comunicação, são fundamentais para a gente mudar essa cara do direito, ter uma discussão mais franca com a sociedade sobre as questões, em vez de ficar escondendo embaixo de falsos problemas técnicos que o leigo não poderia entender, discussões que, no fundo, são discussões de cidadania, de democracia, você vê, esse nosso tema de hoje é um tema onde falta um déficit de discussão disso com a sociedade, como é que isso não está sendo discutido, como é que não é explicado para a sociedade, como é que é anunciado que vão ser utilizados dados de telefone e celulares para evitar aglomerações sem que se explique muito bem direitinho o que é isso, sem que haja um controle de legitimidade sobre isso, sem que haja uma preocupação sobre quem fiscaliza o uso dessas informações, então, esse seu trabalho é lindíssimo e eu, como te disse no início, sou um fãzaço dessa grande comunicação que você faz direito, é preciso talento para isso, não é um talento natural de quem é do campo jurídico, é um talento de um cara como você que mistura artes e outros conhecimentos, interdisciplinariedade todo o tempo, então, é super importante, parabéns por esse trabalho. obrigado meu amigo e registro mais uma vez que em relação a Anderson Schreger, Schreger, eu só tenho uma hashtag, estou fã, sou fã desse cara, ele realmente vale, olha, e quem não conhece as obras dele, com gentileza, recupere esse déficit cognitivo com urgência, porque, porque sem sombra de dúvida, Anderson tem uma produção muito clara, abrangente e profunda, então, nesse ponto, vocês vão ter aí um material maravilhoso, registro, coloque aqui, coloque aí, entre no Instagram dele, Anderson Schreiber, Schreiber é escritor em alemão, mas S-C-H-R-E-R-I-B-R, porque o sobrenome é difícil, mas a linguagem é fácil, e depois que procurem lá também no Instagram e no YouTube, os dois, os dois perfis, Canal Pamplona e Canal Papeando com Pamplona. Tirada, completamos 40 minutos de live no ar, então, a gente tem que ir direto para um encerramento. Que mensagens você quer lançar aí para os nossos espectadores, nossos ouvintes? Eu antes, até de dar a palavra e dizer, gente, por favor, essa live vai ficar disponível aqui no meu perfil por 24 horas e a gente vai baixar e colocar lá no Canal Pamplona para você ter acesso depois, para divulgar. Essa é uma forma da gente, é um canal que eu faço questão de dizer isso, não está monetizado, é um canal realmente, a ideia de missão de divulgação de conhecimento, de informação. E aí, o que é que eu digo a cada um de vocês? Revejam esse vídeo, vocês vão tirar daqui vários temas para TCC, disser dissertações e tese doutorado, porque não é somente a democratização do conhecimento como um corte importante, os limites da atuação do poder público, você pode ver tanto no campo de direito privado ou do direito público pensando nessa atuação em função da proteção da privacidade. Schreiber, palavra é sua para as suas considerações finais, eu tenho que você quiser. Não, três pontos muito rápidos, eu acho, para a gente fechar. Rodolfo, primeiro, recomendar a todos que fiquem atentos, aí a Câmara dos Deputados essa semana, que vai apreciar o projeto de lei do regime emergencial de direito privado, que é um projeto que tem várias virtudes, vários pontos muito positivos, mas que tem, no final, esse problema de defender o adiamento da entrada em vigor da lei geral de proteção de dados pessoais, acho que é muito ruim nesse momento, que é o momento, como eu disse, em que a gente mais precisa da lei. O segundo ponto é estar atento a todas essas políticas públicas, ao uso da tecnologia dessa forma para proteger os seus próprios dados pessoais, porque mais do que a lei, a gente precisa de uma cultura da privacidade, uma cultura de proteção dos dados pessoais, e aí cada um de nós precisa tomar os primeiros passos nisso, se preocupar, se informar, entender quais são as políticas de privacidade dos vários sites e aplicativos, etc., e coisas com que a gente interage, então essa atuação individual é muito importante. Terceira e última mensagem é estarem todos atentos ao Instagram do professor Rodolfo Pamplona, filho, e aos seus canais no YouTube, que tem novidades maravilhosas, impossível ficar desatualizado acompanhando ele nas redes sociais, eu acompanho e recomendo a todos que acompanhem, porque é realmente muito bacana esse trabalho, Rodolfo, que eu sei que você faz com sacrifício pessoal, com muito esforço, sem ganho, por pura generosidade mesmo, a comunidade jurídica, então, mais uma vez, meus parabéns a você, foi um prazer participar, adorei que a minha primeira live foi com você, você é um craque. Maravilha, meu amigo, e a gente segue em frente com outras lives hoje, hoje eu vou fazer live na área trabalhista, vou ter outros eventos também, tudo vai ser divulgado aqui no meu Instagram, sigam o Anderson Schraiber aqui, eu já vi algumas pessoas que querem saber seus livros, olha, tem uma vasta produção, tem o Manual de Direito Civil, tem o livro de Direitos da Personalidade, que é sensacional, olha, o livro que eu me apaixonei por Schraiber é o Paradigmas, não os Paradigmas da Responsabilidade Civil, é encantador, você não pode estudar a Responsabilidade Civil no Brasil sem ler esse livro, e entre outros trabalhos dele que vale a pena você citar, então você procura lá, se você não conseguiu entender como escreve Schraiber, não tem problema, no meu Instagram, a última postagem desse momento é o card com ele, tá lá, é só clicar no rostinho dele, vai aparecer o Instagram dele, aí você já volta o nome dele no Google e você acha todos os livros, nisso não tem privacidade, isso é tudo. Muito bom, muito bom, adorei. É isso aí, e povo, a ideia de a gente seguir em frente com outras lives, outras formas, eu tenho repetido, na minha concepção filosófica, eu sigo muito um pensamento de Gandhi, que é, quem não vive para servir, não serve para viver, e a gente está aqui, ao vivo, servindo vocês. Um abraço a todos, Schraiber, um beijo para você, querido. Um abraço, querido, beijo grande. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.